Que cretina ordinária gosta muito de dinheiro Ela fode com vapor, com radinho, com fogueteiro Ela fode com o frente que é o gerente o tempo inteiro Empine essa bunda e joga o cabelo Empine essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar a ponta do bico no seu grilo Empine essa bunda e joga o cabelo Empine essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar a ponta do bico no seu grilo Deixa eu passar a ponta do bico Vida louca do perigo, com meiota atravessado Curtindo a onda do lance, ela já bola do meu lado Geral já tá ciente que ela gosta do perigo Vem pro baile, baile, baile só pra dar pros envolvidos Ela sarra no bico, ela sarra no bico Ela pega fogo na ponta do maçarico Ela sarra no bico, ela sarra no bico Ela pega fogo na ponta do maçarico Ela sarra no bico, ela sarra no bico Ela pega fogo na ponta do maçarico Que cretina ordinária gosta muito de dinheiro Ela fode com vapor, com radinho, com fogueteiro Que cretina ordinária gosta muito de dinheiro Ela fode com vapor, com radinho, com fogueteiro Ela fode com o frente, que é o gerente o tempo inteiro Ela fode com o frente, que é o gerente o tempo inteiro Empine essa bunda e joga o cabelo Empine essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar a ponta do bico no seu grilo Deixa eu passar a ponta do bico no seu grilo Empine essa bunda e joga o cabelo Empine essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar a ponta do bico no seu grilo Deixa eu passar a ponta do perigo Vida louca do perigo, com meiota atravessado Codindo a onda do louça, ela já bola do meu lado Geral já tá ciente que ela gosta do perigo Vem pro baile, baile, baile Só pra dar pros envolvidos Ela sarra no bico Ela sarra no bico Ela pega fogo na ponta do maçarico Ela sarra no bico Ela sarra no bico Ela pega fogo na ponta do maçarico Ela sarra no bico Ela sarra no bico Ela pega fogo na ponta do maçarico